Onde ela chega chama logo atenção Com sua bota de couro e seu cavalo alazão Vaqueiro treme na base, perdeu o bolichão Quem ganhou foi a vaqueira, a famada do sertão Vaqueira testada na pista, ela é quem manda O boi que vier tremer, a ela é prancha Uou, uou, respeitada é povo que a vaqueira chegou Uou, uou, hoje nosso piseiro vai ser no interior Uou, uou, respeitada é povo que a vaqueira chegou Uou, uou, hoje nosso piseiro vai ser no interior E essa aqui é pra tocar em todos os paredões Talia Santos, respeita ela Onde ela chega chama logo atenção Com sua bota de couro e seu cavalo alazão Vaqueiro treme na base, perdeu o bolichão Quem ganhou foi a vaqueira, a famada do sertão Vaqueira testada na pista, ela é quem manda O boi que vier tremer, a ela é prancha Uou, uou, respeitada é povo que a vaqueira chegou Uou, uou, hoje nosso piseiro vai ser no interior Uou, uou, respeitada é povo que a vaqueira chegou Uou, uou, hoje nosso piseiro vai ser no interior Uou, uou, respeitada é povo que a vaqueira chegou Uou, uou, hoje nosso piseiro vai ser no interior Uou, uou, respeitada é povo que a vaqueira chegou Uou, uou, hoje nosso piseiro vai ser no interior 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 Uou, hoje nosso piseiro vai ser no interior